O governo federal vai enviar agentes para ajudar o governo do Rio de Janeiro a combater o narcotráfico no estado. A proposta de atuação conjunta foi feita pela Secretaria de Segurança do Rio. Na semana que vem será decidido se os policiais recrutados sairão das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou da Força Nacional de Segurança. O governo do Rio quer a ajuda de 600 agentes federais. A governadora Rosinha Garotinho determinou à Secretaria de Segurança Pública que ultrapasse qualquer barreira política existente para que todos os organismos que têm corresponsabilidade pela segurança pública no país atuem com o objetivo de reduzir os índices de violência e de criminalidade no Rio de Janeiro. Em entrevista ao RJTV 1ª edição de hoje, o secretário de Segurança, Marcelo Itagiba, informou que as operações com apoio de forças federais devem começar em no máximo 15 dias. E o governo federal vai definir que forças serão essas e a partir de quando ele vai poder empregar cada vez mais contingentes em apoio às nossas operações que nós já estamos desencadeando no estado. Essa semana foi deflagrada uma ação conjunta das Polícias Estadual e Federal em quatro morros da Zona Norte do Rio de Janeiro com o objetivo de conter a violência na cidade. Foi o fim de um impasse que já durava um ano. Nessa madrugada, agentes da Polícia Federal, civil e militar, ocuparam os acessos do Morro da Mangueira, subúrbio da Central. Os policiais prenderam o suspeito de ter participado da execução do presidente da bateria da Mangueira e apreenderam armas, carros e motos roubados, além de drogas. Eram quase quatro horas da manhã quando os policiais deixaram o batalhão de choque no Estácio e seguiram pelo centro da cidade até o conjunto de favelas da Mangueira. Quando amanheceu, helicópteros das Polícias Civil, Militar e Federal sobrevoaram as favelas. Policiais vasculharam becos e casas. Uma equipe do Getan apreendeu 1.040 papelotes de cocaína que foram abandonados por traficantes numa viela no alto do Morro da Mangueira. Às vezes muito mais importante do que quantidade é qualidade. E mesmo que seja a prisão de um indivíduo e a retirada de circulação que seja de um fuzil, pra mim eu já estou salvando uma vida quando eu faço esse tipo de ação. O programa estadual de desarmamento também oferece recompensa para policiais que apreendem armas das mãos dos bandidos. A média de apreensões no Estado subiu de 36 para 93 armas por dia. Resultados excepcionais aumentaram praticamente em 100% o número de apreensões diárias, ou seja, os policiais têm respondido muito bem a esse tipo de prêmio.